Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark. Galera, bem-vindo de volta a StarCept aqui no canal do Mark, mais pra vocês com vocês comigo. E galera, no último episódio, nós paramos justamente num ponto ali, nós fomos buscar a Astral, não sei se vocês se lembram disso. E nós enfrentamos lá, foi uma batalha até... não foi tão complicada, porque eu levei todas as minhas naves, todas as minhas capital chips e tudo mais, né? Então, nesse ponto ela não foi tão complicada, mas é isso, assim, pra variar, eu explodi a minha nave e outras coisas desse sentido, né? A gente tava andando com frota full, basicamente, né? E o fato é, agora, galera, nós estamos fazendo um pequeno comércio aqui, porque nós ficamos sem grana, completamente, né? Vocês podem ver ali que eu tô zerado, inclusive. Então, vamos entregar umas paradas aqui, rapidinho, de fazer um comércio mesmo, e enquanto a gente anda com algumas naves que eu quero tirar o... que eu estou tirando os demods dela, tá certo? Eu vim aqui, deixa eu até me lembrar isso, em Cane, porque nós vamos vender algumas... alguns supplies aqui, tá vendo? A gente pode deixar ali 2K, 200 e pouco de supply com esses caras aqui. Então, a gente vai fazer exatamente isso aqui agora. Vou fazer isso aqui rapidinho, mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui tá no preço caro, então deixa isso pra lá. Isso aqui tá barato, deixa isso pra lá. Então, 2K, 250 que nós vamos vender aqui, né? 2K e 250, perfeito. Por 227, tá ótimo, certo? Pera aí. Acho que eu fiz alguma bobagem, galera. Deixa eu colocar aqui de novo. 2K, não, tá correto. 2K e 250, certo? 3K e 750. Ah, tá bom, tá ótimo. A gente já ganhou uma bela grana aqui, dessa forma, tá certo? Deixa esses bagulhos aí. E agora lá em Asconia, em Umbra, que a gente consegue vender bem. Eu posso vender algumas coisas desse aqui também. Vou deixar esses mil aqui, pra que ele tá pagando bem. Esses mil de combustível aí, tá ótimo. Então, isso aqui é o primeiro passo, né? Nós realmente precisamos passar em Umbra. Umbra me parece um ótimo lugar agora pra gente visitar. Vamos lá em Umbra, então, aqui em Asconia. Na real, vamos em Túlio primeiro. Não me engano, aqui em Túlio. Porque lá nós vamos vender justamente isso aqui, certo? Então, Túlio, na real, a gente tem que ir em Caseirão. Túlio, na real, nós temos que ir, de fato, em Caseirão. Então, let's go. Vamos lá. E pessoal, chegando aqui. Peguei, perfeito. Vamos reparar tudo aqui. Vamos entregar aqui em 1600 que vocês precisam, né? Então, deixa aí em 1600. Certo? Tá ótimo. Eu posso vender quase tudo aqui. Muito sincero. 162. Aqui a gente vai lá em Umbra, né? Eu não vendo esse restante lá. Acho que tá ok. Vou vender essas tranqueiras aqui também. E, no meu caso aqui, eu vou comprar essas coisas aqui, porque ele tá pagando... Ele paga um bom preço, certo? Exato. Então, dá um Confirm aqui. Perfeito. Deixa eu só olhar uma coisa. Porque eu acho que, justamente, aqui... Agora, de fato, é em Kumari Kandam. Pra vender suplais. E o restante disso aqui é lá em Asconia. Kumari Kandam e Asconia. Exato. Então, vamos lá, né, galera? Ok, pessoal. Tô voltando aqui, tá? Eu estou sofrendo um ataque, se não me engano, da Hegemony. Tem que ficar de olho nisso. Vim aqui rapidinho. Deixa eu só dar um Repair aqui, rapidinho, nas coisas que a gente tem. Deixa eu pegar isso aqui. Perfeito. Eu vou guardar um pouco de tripulação. Eu acabei comprando um pouco de tripulação, porque tava muito barato. Vai uns 250 a mais aqui, tá ótimo. Perfeito. Isso aqui tá perfeito. E vamos reabastecer aqui, tanto de combustível. Vai gastar 285 mil com combustível, tá vendo, galera? Eu tenho que lembrar disso. 285 mil com combustível. E vamos andar aqui com uns 3K, mais ou menos, de supply. Acho que 3K de supply é o suficiente. Tá certo? Pelo menos pro que eu planejo fazer nesses próximos momentos aqui. 3K de supply é bem tranquilo. Talvez mais 500, mais 3 e 500 pra não ter problema, certo? Tá certo. Beleza. Isso aqui é mais do que o suficiente pra gente andar por um bom tempo aqui. Beleza, ok. Vou ter que lembrar disso. Deixa eu guardar o restante dessas tranqueiras aqui. Eu não quero andar com elas. Perfeito. Ok. Vamos dar um conforme. Deixa eu dar um ask aqui e um ask. Agora deixa eu ir lá em Macafuel, porque lá tá sendo atacado. Vamos ver se dá tempo de salvar, galera. A Hegemony tá fazendo a zoeira dela ali, sabe? Vem fazer uma vistoria e tal. E, em particular, eles são mais fortes do que eu. É, exato. Aqui, ó. Vamos dar um milestone aqui, tá vendo? Ó. Tá engajado e tal. Enchendo os patová aqui. Vou dar um join battle aqui e vamos tentar sobreviver, né? Vamos lá, galera. Deixa eu colocar todas as minhas naves possíveis aqui. Basicamente, só essas três aparentemente é. Vocês, então, por favor, venham proteger aquilo ali. E eu estou na Concorde, né? Exato. Tem que lembrar que eu estou na Concorde. Eu tenho que lembrar também que agora, de um lado eu tô com o Squall missiles e do outro lado eu estou com o... Ou o RK. Lembrar disso também. Vamos tentar proteger a nossa base aqui, ó. Vai ser complicado isso aqui, galera. Não sei o que eu vim desse lado. Esse lado aqui é pior pra tancar, mas tudo bem. Tem um dos monos pra fazer algumas coisas ali que me agradam bastante. O lado bom de enfrentar a Hegemony é que, geralmente, sobram boas naves, né? Apesar aqui... Vai. Esses caras aqui, vamos mudar, com os amiguinhos. Esses caras aqui também. E a edição. Tá. Tomamos barreira aqui, né? Acho que tá tranquilo. Esses caras aqui. Aqui que já era. Você agora. Tá. Bater e retirada, né? Foram brigados. A minha estação, essa estação aqui, é uma estação fraca. Não tem que lembrar disso. Vamos ver isso. Beleza. Seguida com sucesso. Véio do céu. Construindo. Que coisa. É, essa conquista aqui, ela tá muito, muito, muito fraca. Ela é certa. Véio, atira ali. What the hell? O que menos eu compro. Meu Deus. Tá. Acho que isso é o suficiente pra todo mundo sair fora, né? Beleza. Ainda bem que eu estava passando aqui, porque senão ia dar ruim, galera. Pra ser muito sincero. Ah, ainda tem... Já tem uma nave ali embaixo. Não tinha reparado. Tá. Deixa eu utilizar uns squalls aqui. Subir, se o que eu não tem problema. É. Tchau, né? Ficou moço. Tchau. Véio do céu. Ela conseguiu me sobrecarregar. Uau. Mesmo com uns lauts, é uma coisa atacando ela. Que coisa, né? Vou colocar o segundo em comando aqui pra entrar, pra perseguir esses caras. Levar a ação junto. Tá ótimo. Todo mundo destruído com sucesso. Sobrou pouquíssimas coisas. Vamos ver se tem alguma nave aqui que vale a pena. Recuperar. Nenhuma. Tá ótimo. Beleza. Ok. Os caras vão me odiar por causa disso, mas, cara. Assim, né? Na moral. Queria o quê? Se quer chegar aqui, pegar tudo e ficar por isso? Aí também não, né? Aí também não. Beleza. Beleza, né? Conseguimos capturar tudo aqui. Deixa eu pegar essas cores aqui que estão em estoque. Perfeito. Ok. 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 Eu fiquei acima um pouquinho aqui de combustível. Tá. Beleza, galera. Basicamente isso aqui que a gente tinha que fazer mesmo, né? Tá. Sussa. Tá sussa. Vou aproveitar, galera, e fazer o seguinte. Eu vim aqui nas colônias, justamente, no aquafuel. E vamos aumentar o nível dessa Battle Station aqui. Eu vou gastar 500k em aumentar o nível disso aqui. Mas vale a pena, né? Heavy Battery também seria interessante aumentar o nível. Porque daí seria um nível de estabilidade a mais salvo, engano. Mas eu acho que vamos trabalhar aqui só no Orbital Station. Até porque o próximo nível de Orbital Station também é bem caro. Salvo engano, tem uma parada que dava pra evoluir. Era você, né? O Megaport aqui, por exemplo, daria pra evoluir isso. Que daria mais grana. Não sei se é exatamente necessário. Na real, não é exatamente necessário. Essa Waste Station aqui a gente evoluiu. Isso aqui a gente tá aumentando o nível. As coisas aqui estão ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Space Port, a gente poderia colocar o Megaport aqui também. O Space Port. Aumentar a sensibilidade desse lugar. Não é má ideia. Tá, pessoal. Vamos começar aqui então. Vamos aqui. Aqui, Moscouaka. Tá vendo? Que é o lugar onde vai ter a nossa patrulha grande, etc, etc. A primeira coisa que a gente vai fazer é justamente evoluir. Esse Petrol HQ aqui dela. Pra ela ficar fortuna. Além disso, eu vou aumentar o Space Port dela aqui. Porque só isso aqui já vai me dar mais 1% de Population Growth. Eu preciso desse negócio. Isso aqui é um lugar horrível pra crescer. Então, vamos fazer o upgrade nisso aqui também. Perfeito. Aqui na Constantouaka, eu também vou aumentar o Porto pro Megaporto. Pra que ele também tenha ali mais 2 de Population Growth. Tá vendo? Então, basicamente é isso. E agora, eu realmente posso começar a pegar algumas missões aqui. Porque senão, galera, tá feio o negócio, tá? Deixa eu ver quais bounties dá pra ir atrás aqui. Essa aqui é uma bountie que dá pra ir atrás. Como é que esse cara tá 37 dias? Eu não tenho exatamente muito tempo pra chegar lá. Deixa eu ver aqui, galera. Qual missão que nós vamos pegar agora? Um segundo. E aí, galera, ajeitei mais ou menos essa concosta aqui. De fato, agora é só eliminar os demodos dela que vai tá ok. Certo? Então, beleza. Deixa eu reparar tudo aqui. Tá ótimo. Eu tô andando com uma galera. Eu vou andar com um pouquinho mais. Porque se a gente pegar alguma... Alguma nave aí no meio do caminho e quiser carregar ela, a gente carrega. Beleza? Legal, galera. Então, pronto. O que eu vou fazer? Eu realmente vou analisar quais missões nós temos disponíveis aqui, quais que valem a pena e quais que não valem. Tá certo? Já volto com vocês. Beleza, galera. A gente vai tentar pegar esse cara aqui mesmo. E aqui ele tá falando que ele tá numa Dwarf Primarist System. Que eu acho que é essa aqui, ó. White Dwarf, que é em Gamma Tempest. Certo? Em The Tempest Constellation. Exatamente. Vamos pra lá. Deixa eu só olhar de novo. Ele tá no quê? Volcanic World. Beleza. Vamos lá tentar pegar esse cara. Tá certo? É uma grana, né? É a única missão que tem disponível aqui pra gente fazer nesse momento. Nesse momento o comércio não tá tão interessante, porque a gente já fez o comércio que dava. Então, vamos dar mais uma explorada aqui. Vamos ver. Ah! Deixa eu olhar outra coisa aqui pra ver se não tem alguma exploração pra cá também. Aparentemente não tem. Tem essa aqui da Ludic Path. A gente pode aceitar isso aqui. Vamos fazer essa exploração aqui. Depois a gente aceita ela. A gente vai lá. Depois volta aqui. E depois desce. Tá ótimo. Ok? Let's go. E pessoal, chegando aqui. Isso aqui vai ser uma batalha difícil. Batalha bem complicadinha. Ele tá perto do Volcanic World. Provavelmente desse aqui. Aquele lugar de coisa. Ok. Let's go. Vamos ver o que vai dar. E aí, migão? Nossa! Ah! Eu deveria ter trazido mais naves, galera. Só com isso aqui que eu trouxe. Não dá, não. É muita nave. Uau! Vamos tentar. Vamos tentar. Moving engage. Continuem. Vamos botar, galera. 180 só de deploy pra variar, né? Com certeza. Isso já complica a nossa vida. Vamos botar aqui esses caras da deploy aqui. Vamos ver. Seria interessantíssimo que eu quer. Velho, todo mundo pode vir pra cá. E eu... Monitor me segue. E você me segue. Eu vou tentar capturar isso aqui da frente, tá? Vai ser isso. Isso vai dar certo. Dessa forma. Tomara que, né? Lembrando que a minha nave não tá das melhores, né? Importante dizer. Lembrar disso. Legal. Ok. Beleza. E agora deixa eu ir com a galera que tá indo pra lá, né? Ok. Deixa eu ver se eu consigo dar deploy em mais naves. Na real, até consigo. Eu não sei exatamente porque essa aqui tá machucada. Vou dar deploy nessa nave aqui. Você pode andar com... É lá. Ok. Tá ótimo. Eu vou ficar bem na cola desse cara aqui. É isso. Esse amigual já tá atacando todo mundo ali, ok? Toma muito cuidado com esses caras. Muito cuidado. Vou dar um eliminate nele aqui. Astral, por favor, não... 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 Fique longe. Ok? Tudo tutu. Vou pegar isso aqui rapidinho. Tá. Eu perdi a de baixo? Perdi. Tá. É o seguinte. É o seguinte. Já que eu já capturei isso aqui... E esse lugar aqui é um belíssimo lugar, diga-se de passagem. Deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar esses objetivos aqui. Essa galera já tá com o negócio. Você defende ela. Você ataca lá. Basicamente isso. Certo? Certo. Astral não morra. Basicamente. Astral, vem comigo, vai. Vem comigo. Porque a chance de a gente conseguir boostar um cara é bem grande. Vou chegar perto desse cara aqui. Muito com sucesso. Muito com sucesso. Véio céu. Tirar... Eu não consegui matar uma nave pequena dessa, velho. Tô ferrado. Tô ferradaço. Você vê aí? Vai. Estragar esse cara, né? Aqueles pulmões. Out. Vamos mudar aqui. Parando esses casos, o importante é não morrer. Ah, concurso já era. Legal. Ele tá pra pegar a concurso de baixo. Assusta, ok. Beleza, movemos. Legal. Estão se fazendo progresso. Não quero... Out. Talvez eu tenha me dado mal aqui. Au! Véio céu. Que porra é essa? Fala sério. Uma navezinha pequena daquela ali fazendo estrago todo, cara. Agora eu chego, né? Ah, fazer estrago em sua avó, rapaz. Tem mais uma concurso aqui em cima. Essa concurso aqui pode ser perigosa. Vamos ficar de longe. Ficar de longe. O Mionslauch morreu. Isso é muito ruim. Eu não acho que a gente vai dar conta, galera. Pra ser muito sincero. Não acho que a gente vai dar conta. Mas vamos lá. Não vamos fazer nada. Vamos chegar perto desse cara aqui. Tá passando mal, provavelmente. Tirei aqui sem ter. Tirei aqui sem ter. Estou tentando aqui, galera. Mas não está fácil, não. Eu vou ter trazido mais naves. Vou ser muito sincero. Olha lá. Ele já está atacando em mim. Eu ainda não estou atacando. Você me vê. Agora eu vou dar de cara com naves que eu não gostaria ali, provavelmente. Não me deixo chegar perto do jeito nenhum. Olha isso. Olha isso. Olha isso. A minha aça agora ficou aqui pra trás. Enfim. Acho que vou tentar mais uma vez essa batalha aqui. Será que vai dar? I don't know. I don't know. E aí, dessa vez, eu vou tentar uma estratégia aqui um pouquinho diferente. Vou pegar isso aqui. Esses outros caras eu mandei capturar outro lugar. Vamos ver se a gente consegue dar deploy em várias naves aqui logo no início. Vamos ver se já deu o E. É um grande problema que a gente tem que lidar com três concursos, né? Lidar com três concursos não é, assim, exatamente o serviço mais fácil do universo. Você anda com a Ascal, por favor. Está ótimo. Descolta ele. Agora que esse cara tem naves bem chatas. Esse cara aqui está muito bom pra destruir isso aqui, né? Ele está perfeito pra destruir isso aqui. A maioria ele estaria perfeito pra destruir isso aqui também. A maioria... Ah, não pegou. A sério. Vamos cuidar daqui. Tá bom. Ele está morto, né, amigual? A gente já perdeu ali embaixo pegando só isso aqui. Não tem como dar deploy em mais nada. É, galera. A coisa é complicada, viu? Vou dar ordem de... As caras. Por isso o cara tem que morrer. Tem que morrer. Ok. Pegando essas naves menorzinhas aqui enquanto isso. Deixa eu tirar isso aqui. Pra ela ter que levantar uma coisa. E já dar uma segurada no meu amiguinho. Ok. Vou dar um voltinho aqui. Descercado demais. Deixa eu tirar o fluxo aqui rapidão. Está ficando difícil. Tentado, na verdade. Teoria. Não será que eu vou conseguir destruir? Ok. Isso aqui pode ser problemático. Deixa eu dar um... Recuar aqui um pouquinho. Mexi o fluxo. Ah. Aí eu me ferrei. Aí eu me ferrei. Legal. Nesse passagem. Tá bom. Deixa eu só ver como é que está a situação. Não das piores. O cara ali do outro lado está conseguindo sobreviver. Eu só tenho que não morrer mesmo. O slouch já era. É. Agora complica. Vai do céu. Ai. Não. Vai do céu. Ai. Didi. Na hora que um slouch morre a coisa complica. Essas conquistas estão muito fortes para destruir naves com muita armadura. Isso está complicando muito a minha vida. E olha isso. Uau. Bom. Talvez dê, né? Vamos a última, vai? E aí, galera. Estamos indo aqui. A coisa está difícil. Tem duas conquistas gigantescas aqui em cima de mim. Tá? Você... É melhor que você destrua essa nave aqui. Porque vai dar ruim. O cara está chegando muito próximo aqui. Vou tentar... Vou só ficar um pouco mais distante aqui. Tá ótimo. Vou dar uma volta aqui. Eu estou tentando proteger a astra. Não está acontecendo. Nossa, velho do céu. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Lógico. Que rush foi esse, velho? What the hell? Aí complica a vida, né? Aí complica a vida, né? Aí complicou muito a vida. Ali, coitado de a ela. O fato da minha uns launch ter rushado aquela hora, assim, deu ruim, né? Se ela não tivesse rushado, acho que a gente teria dado boa aqui. Ou mais uma. Aqui, galera. Dessa vez, eu estou tentando, né? Proteger uns launch. Coloquei todo mundo para proteger ela, basicamente. Eu consegui capturar um outro lugar aqui. Eu vou, inclusive, dar deploy mais uma nave e deixar que ela proteja uns launch para mim. Está ótimo. Enquanto isso, eu estou brincando com algumas naves menores aqui, né? Tentando destruir algumas coisas. Launch. Vamos ver se eu vou errar. Velho do céu. Não precisa tirar. Desculpa. Launch. Sai daqui. Está ficando bem ruim isso aqui. Olha. Eu vou ter que defender todos os lados. Querém? Estou conseguindo fazer alguma coisa aqui. Alguma forma, os meus mijoumen não estão... Nossa Senhora. Acho que já era, né? Aí já era. Uau. E as minhas outras naves também já eram? Acho que sim. Vamos olhar aqui. Ok, galera. Joguei aqui por mais ou menos umas duas horas, talvez. Mas a gente conseguiu fazer a bounty, tá? Eu perdi bastante nave. Vou ser muito sincera. Mas... Mas está ok. Pelo menos a gente conseguiu fazer o que a gente tinha que fazer aqui, né? E agora é vir fazer search exatamente em você. Que está onde... Frozen World exatamente aqui, né? Vamos lá fazer isso aqui rapidão. E é isso. E pessoal, chegando aqui, eu tomei com medo desse lugar, para ser muito sincero. Mas basicamente eu tenho que fazer survey nesse planeta aqui. Tá bom. Vamos chegar aqui. Fizemos o survey. Fizemos o survey. Ganhamos 30 mil. Nada, basicamente. Era simplesmente um planeta que tinha ficado para trás aqui mesmo. Tipo, exatamente isso. Tinha ficado para trás. A gente não tinha feito survey, né? Ele sabe, sei lá, por quê. Tem alguns outros lugares aqui para fazer survey, mas não vou fazer isso não, galera. Vamos só fazer essa grana aqui. Vamos descer. Eu vim em Aslan aqui, lá em... Nesse lugar aqui, só para reabastecer. E por enquanto é isso. Beleza, pessoal. Cheguei aqui e, sinceramente, é hora de... De ativarmos todas as nossas naves aqui. Todas que estão de multiple, pelo menos. E deixa eu, inclusive, reparar essas naves. Só para a gente não ter que fazer isso quando a gente for pegar elas. Acho que assim é um pouquinho melhor. E vamos guardar algumas delas aqui, né, pessoal. Eventualmente a gente cuida dos estragos delas e tudo mais. Por enquanto só isso aqui está ok. Eu não gostei muito das furis, para ser muito sincero. Não acho mais que vão ser naves que eu vou usar. Achei elas bem fracas. Essas naves aqui são bem fortes. Agora as furis... Não, achei bem meh. Acho que isso aqui está ok, hein? Talvez eu devia pegar mais algumas naves menores. Ou assim está ótimo. Acho que talvez assim está ótimo. I don't know, guys. I don't know. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. Já tem um tempo aqui que eu estou gravando esse segundo episódio. Eu realmente preciso encerrar, tá bom? Mas para eu ter vocês comigo, aquele abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.